Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir LEGO Ninjago. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Como vocês já sabem, eu sou muito fã dessa franquia LEGO que a Warner criou. O primeiro filme, A Aventura LEGO, é fantástico, tanto pelas referências e por ser engraçado, por ser um filme de LEGO que ninguém esperava que fosse ser bom. Depois veio LEGO Batman, que tem a minha crítica aqui no canal. Também consegue fazer diversos crossovers que a gente nunca imaginou que fossem acontecendo um filme. Tudo de uma forma com muito deboche, com muita metalinguagem. Então são dois filmes que eu gosto bastante. E apesar de não conhecer muito o universo do Ninjago, que já tem série na TV e que as crianças estão enlouquecidas, eu botava muita fé no filme justamente por causa dos dois anteriores. Já fiquei meio triste quando vi que os diretores do Aventura LEGO e do Batman LEGO não estavam nesse filme, eles eram apenas produtores. Então eu já fiquei com um pezinho atrás. E quando eu assisti o filme, os meus receios meio que se confirmaram. Infelizmente, Ninjago é de longe o piorzinho dos três. Ele é um filme bastante fraco comparado aos outros dois. Ele tem diversos erros na estrutura dele, diversos problemas na direção das cenas de ação. Os personagens também acabam ficando meio mal introduzidos. Então eu fiquei bastante decepcionado com o filme. Eu esperava que eles pudessem continuar com o gás dessa franquia LEGO, porque é genial. A ideia de tu fazer os personagens de LEGO e conseguir botar em personagens diversas atitudes que, se não fossem LEGOs, a gente ia achar tudo muito vergonha alheia. Mas pelo fato de serem LEGOs, os absurdos da direção e os absurdos do roteiro acabam fazendo sentido no universo. Mas, infelizmente, aqui não funciona. Para começar, o início do filme, ele repete três vezes cenas de batalha que acontecem a mesma coisa. E isso toma quase 20, 30 minutos de filme acontecendo a mesma coisa. Com umas cenas de ação que lembram bastante Michael Bay e aquela coisa louca de tu não entender o que está acontecendo. Então daí que a gente começa a entrar na história principal do filme. Que daí a gente tem o Lloyd, que ele é uma criança basicamente excluída em função do seu pai, que é um vilão do capiroto. E ele sofre muito preconceito porque o pai dele é do mal, mas ele necessariamente não é do mal. E ele e seus amigos acabam, então, se reunindo e virando ninjas. E que acabam lutando contra o pai do Lloyd. Então é uma confusão, né? Uma coisa meio Star Wars, assim. Meio briga de pai e filho. E, de fato, essa história, quando ela começa a engrenar, ela traz um enredo e traz um ponto muito interessante sobre não ser julgado pelas aparências e da relação pai e filho. Então essa parte da história, ela é muito legal. O problema é que todo o entorno do filme é chato. Porque o filme, ele não tem um ritmo muito acelerado. Apesar de ele ter cenas de ação de... Apesar de ele ter cenas de ação frenética, se tu não entende nada. O meio do filme, ele é muito truncado, assim. E, em função dos personagens coadjuvantes não serem muito bem apresentados, muito bem introduzidos. A gente já fica meio que apático a eles. Então, quando acontece alguma coisa meio tensa, a gente não tá muito preocupado. Isso é um problema. Infelizmente, Ninjago me pareceu muito um filme feito pra agradar um público que já gosta dos desenhos. Perde-se uma oportunidade de, talvez, explorar outro campo. Imagina a gente ver um Lego Harry Potter, um Lego Senhor dos Anéis. Fazer esse tipo de relação que a Warner vem fazendo e que a Warner tem os direitos que ela poderia fazer. E fazer esse Ninjago, eu acho que foi mais com o objetivo puramente de fazer um filme pra ganhar muito dinheiro. Do que, talvez, construir uma franquia e continuar os crossovers e toda aquela história que uma aventura Lego trouxe e que o Batman trouxe. Eu queria ter gostado do filme, adoro os Legos, mas não deu, né? Quem sabe no próximo e eu tô aguardando, eu quero, façam, por favor, um Lego Harry Potter, um Lego Senhor dos Anéis. Porque eu tô louco pra me divertir e que tragam também a dupla de diretores que recentemente saiu do filme do Han Solo. Ainda bem ou não, né? Não saberemos. E é isso. Se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Lego Ninjago é um D+. Ou seja, ele vai pro inferno. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, curte a nossa página facebook.com barra Cine Eterno. Tem também o nosso Instagram, arroba Cine Eterno. Tem também o nosso site, cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.